Música Salve galera, mais um vídeo patrocinado pela lojinha The Big Bang meus amigos Olha esses bonequinhos de Boku no Hiro e Naruto, são muito lindinhos Tem Midorashonin, tem Bakugou, tem Obito, tem Naruto, tem Sasuke e muito mais meus amigos Então já serve aí como um ótimo presente de Natal aí pra quem você gosta E também né meus amigos, pra gente ser mais o taquinho do que a gente já é Então pra você adquirir um desses, é só você clicar no link da descrição Ou no link do comentário fixado e adquirir um desses bonequinhos lindinhos meus amigos Eu já vou garantir meu Midorashonin, beleza? É isso aí meus amigos, tamo junto Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Teixe E eu sou a Suelen E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil Galera, tamo junto Qual que é o vídeo de hoje, Suelen? Oi gente, vai reagir Gente, não rir, eu tava tão feliz Os melhores memes e vídeos engraçados, hashtag 20 Achei que a gente ia reagir, não era o trailer que a gente ia reagir Não, o trailer a gente já reagiu A gente vai reagir NG memes meus amigos Hashtag 20, vocês estavam pedindo bastante NG memes trabalhando bastante, a gente também trabalhando bastante Esse final de ano né meus amigos Pra gente comprar um paletone pra todo mundo NG memes, eu vou hackear o NG memes Vocês não tão nem ligado Que eu vou hackear o NG memes Meus amigos, tô pensando até em fazer meu canal Mano, de memes Acho que vai ser top É porque eu hackei o seu também É difícil de hackear Meus amigos, espero que vocês tenham gostado Gostem desse conteúdo aí A gente tá trazendo vários conteúdos Vocês quase não gostam né Vocês não gostam né É eu que não gosto, não vocês O anterior meus amigos Mano, teve aquela folêmica lá Todo mundo fala no Instagram Nos comentários Todo mundo agitado aí Do jeito que a gente gosta Marcou a gente nas melhores partes Como sempre eu falo mano E depois no final dou o seu de qualidade pra vocês Vamos analisar aí Vamos ver se eu já não vou rir nesse tente não rir Vou ficar de boa aí Tamo junto Acho que quem não vai rir sou eu né meus amigos Então sem mais delongas Já deixa que eu vou fortalecer a gente Para não perder nada É melhor que tô rir Bora mais um vídeo Lembrando que quem não deixar o like E se inscrever no canal O famoso Três Pernas Vai te buscar hoje a meia-noite Como é que é rapaz Galera eu vim pro colégio aqui hoje e encontrei essa aluna Ela falou que tá no nono ano Desde 1997 Hoje vai fazer mais uma recuperação O que que você tá estudando? Matemática Pra ver se dessa vez eu consigo Alex, cara de que não via Caraca Melívio, você tá o dia inteiro trepando com esse bicho de pelúcia Ninguém merece O bicho ela tá com o muxo De tanto que você trova Caraca, rapaziada A casa que eu aluguei pra nascer a final da Libertadores do jogo do Flamengo Churrascada e tudo Mano, trono geral Nome com G Diana Diana Caraca Mano Final da Libertadores Vou na final da Libertadores, não falta o ingresso Coitado, mano Tá quente Ih, lombra foi Esse é o menino que dá o Vamos lançar a câmera Pensou coisa errada, né? Seu mente poluída Não foi eu que pensei Não pensei em nada Você que tá pensando aí Qual é o seu maior prazer, vó? Deu na cabeça do caralho Você não entendeu? Nem eu também É o corte do Pique Blades, meu irmão Olha A penta do carro Olha Tá tomando banho no quente, né? Não, pô, tava no morno O barulho foi feito Se tu descobrisse que tua filha tá usando Discord, o que tu faria? Ah, eu conversaria com ela pra ela parar de usar essas coisas, né? Isso aí pode ser até um vício, né? Fumei, já bebi, mas Discord eu nunca usei, não Mano Sabe nadar, Igor? Não, não sei nadar, não Tu mora perto da beira aí, não sabe nadar E se eu morasse lá no aeroporto, saberia voar? Nossa Abaixa um pouco, essa pressão Smile, sweet Sister, pra descer Meu Deus Bolsonaro quer comer meu Agora eu vou imitar o CJ O CJ se queimando do GTA Thunder Ah, 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 ah Igualzinho Carna Tô na tamanha Por que tanto violência? Mais uma bela pisa pra ele deixar de ser sarfado Se fosse dois centímetros pra dentro Eu poderia estar de cadeira no roda Não, para, para Tá indo, um becito Oxe, morro Inventa de moça Então você leva o que, negão? Rapaz Eu levo muito a chibata Pera aí, pera aí Eu queria ser uma pizza Mas uma pizza eu não posso ser Porque uma pizza dá pra oito Eu só queria dar pra você Não Boi Eu fui na padaria E fui naquelas maquininhas de tirar bolinha O negócio era pra vir um pokémon Olha o pokémon que veio Olha o pokémon que veio Que pokémon é esse? Uai Uma blusa andando sozinha Que lombra foi essa? Presta atenção Tem duas opções Opção A Ficar com a tua esposa o resto da tua vida Ou B B Ele deve estar morto nessa hora É, realmente Tomando uma cervejinha Eu comprei o vinho Ela tá tão feliz, mano Hummm 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 Muito bom Nossa 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 Rapaziada A gente tava fazendo comida E a panela Ficou dessa cor Vocês acham que é meio... É seguro abrir essa panela, mano? Não Ele deve estar morto nessa hora Ixi Oi Olha aí O que você está falando que você está com medo? Que eu estou com medo? Que eu estou com medo? Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Pobre Pobre é uma coisa triste Ai, eu entendi Tem vocês Viajando aqui no negócio, né, véi? Eu fui comprar uma máscara de fantasia, tá ligado? De careta Mano Aí eu falei, ô moça, quanto é que tá as máscaras aí? Ela falou, essa do satanás que você tá usando é 59,90 Ai, que maldade, cara O que você faz? Meu Deus, onde isso? Era um isso, mano Mas onde eu tava? Mano, eu tô filmando agora É muito doido, meu filho Entendi Olha o que ele tem aqui Deixa eu ver, pai Olha Vai daí, liga aí Moleque, gafetão, velho É, ligar, né, pai? Sim, mano, da hora, entendeu? Onde que nós estamos? Ele deve estar, é bom, até essa hora É um animal que é um pássaro e que vive no mar A gaviota Quem manda ser idiota? Pera aí, cara Tô passando mal Não wanna see me f***** Caraca Tô sentindo, meu amor Tem que respeitar Cadê o igual? É normal beijar uma menina e ela ficar de pau duro? Tipo assim, velho Se for daquelas meninas atraentes Aquela bem gostosa Bonitão Hã? Ela ficar de pau duro? Olha! Todo dia tem uma merda 1,50 aí, pai A 1,50 aí, pai É só ver Está sério Nossa, velho Rítrico É verdade Galera Galera Deu Amém o Binópolis. Por que você é assim, Deide? Meus amigos, caraca, mano. Mano, se tiver um novo filme do Scooby-Doo, mano, caraca, se eles não colocar uns novos personagens aí, eu não falo nada, eu não vou assistir mais não, mano. Já vou deixar o baixo assinado aí pra todo mundo assistir, mano, Scooby-Doo. Se não colocar uns novos personagens aí, ó, com o NG-Col, a gente não bate mais. É, que legal, vai ser eu, porque agora deu o cabelo igual, né? O outro, o outro vídeo do... O outro vídeo do Scooby-Doo deu bom, meus amigos, o pessoal gostou. E esse filme agora do Scooby-Doo vai ser melhor, então, passa pra geral, fala pros amiguinhos que tá bom demais, e marca a gente nas melhores partes, beleza, meus amigos? Mano, tá sensacional, mãe. Aquela, mano, eu achei engraçada aquela parte lá. Eu não sei se o pai dela é árabe, alguma coisa. Não, é que ele falou tudo embolado. Eu acho que ele ficou tão nervoso, meus amigos, porque, mano, essa nota, eu nunca vi na minha vida, tipo, nunca peguei ela, mano. Tô doidinho pra um dia, se Deus quiser. Daqui dois mil e oitenta e quatro, acho que eu vou pegar um com o desse aí. Mano, mas isso é louco. Quando, mano, a menina foi, mano, ela é muito trollagem, ligeira, mano. Pegou, saiu o correio, chega o tiozão, mano, falou tudo embolado. E dá umas desculpas aí. Gente, vai ser engraçado esse vídeo, hein? Tirando o finalzinho aí, que o David sempre tem que dar uma calzadinha, né? Não, meus amigos, é que esse final aí é trinfoal. O do... Ah! O do menino falando que vai pedir uma máscara, aí a mãe falou, gente, coitado, meu Deus, gente, eu tô dando a filha da mãe, hein? Velho, caraca. Nossa, meu, que louco. Ele tinha que voltar lá e trollar ela, mano. Com certeza. Porque falar disso, mano, chega lá... Não, deu uma ideia boa pra ele. Chega lá, fala pra ela assim, ó, eu quero uma máscara do Scooby-Doo. Vê se você tem... Se você tiver um padatê cinquenta e nove do... Ai, gente, por que ele assim, cara? Por que? Por que? Também tá quentinho, tá quentinho. É, tá quentinho o som, que eu vou pegar. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. E comenta pra gente, já dou o selo de qualidade. Eu espero que vocês também dê o selo de qualidade e comenta pra gente as melhores partes, beleza? Meus amigos, tamo junto. É isso aí, meus amigos. Espero mesmo que vocês tenham gostado que o meu próximo cosplay vai ser de Velma, beleza? Eu fiz do Erem lá no Instagram pra quem segue em mim. Tá. Aí o próximo vai ser de Velma, beleza? Só comprar uma blusinha laranja. Vai nessa, meus amigos. Só comprar uma blusinha laranja, né? Ó, o próximo vai ser da Rio, beleza? Ah, se liga, vai nessa. Vocês vão gostar. Falar pra eles gemelos colocados. Ah, confia. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Comenta que vocês acharam e se você chegou até aqui. E gostou desse vídeo? Muito obrigada pelo seu like. Pelo seu feedback. Tamo junto. Até o próximo vídeo.